E aí, eu sou o professor Clóvis e a aula de hoje vai ser dedicada àqueles que tocam violão ou guitarra na igreja. Eu vou te dar dicas que se transformarão em ferramentas tremendas para você que toca violão e guitarra na igreja. Se você ministra louvor na sua igreja, se você é líder de grupo caseiro, de célula, não deixe de assistir essas aulas, porque eu vou dar dicas práticas totalmente baseadas na Bíblia. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Eu vou usar exemplos de homens como Moisés, como Davi e outros que foram grandes músicos. Hoje, por exemplo, eu vou falar sobre Moisés. Então, você vai abrir a sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Nos diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É aqui que está a sacada, hein? Presta atenção. Versículo 3. Disse Deus, haja luz. Esse é um dos versículos mais lindos que eu acho na palavra. Por quê? Porque aqui relata como Deus criou todo o universo pelo simples poder da sua palavra. Se você for continuar lendo o capítulo de Gênesis, você vai ver que Deus ia dizendo e tudo aquilo que ele ia dizendo ia acontecendo, ia se materializando. Como no Evangelho, quando Jesus decretava a cura de um doente, quando ele proclamava a libertação de um demoniado, quando ele proclamava que alguém ressurgisse da morte, como no caso de Lázaro, era tudo mediante o poder da sua palavra. Então, a palavra de Deus tem uma força tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. A Bíblia diz no Novo Testamento que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. E é aqui que eu quero que você se ligue, você que ministra o louvor na sua igreja. É aqui que está a grande pegada. Quando a Bíblia diz, disse Deus, o disse aqui está apenas no português. Porque se você for lá na raiz, lá no original do hebraico, que é o idioma com que foi escrito o capítulo de Gênesis, você vai ver que a palavra disse não quer dizer o verbo dizer como no português. A palavra tem a tradução em vários sinônimos, mas um dos termos é cantou. E a hora que eu falo isso, até me arrepia tudo. Sabe por quê? Porque Deus é tão poeta, é tão artista, tão músico, que ele não resolveu simplesmente abrir a sua boca e dizer haja isso, haja aquilo. E as coisas foram acontecendo. Ele fez isso cantando. Você não acha isso legal? Olha, eu acho isso maravilhoso. Então, quando diz, disse Deus, haja luz, você pode ler tranquilamente. Assim, cantou Deus. E quando Deus cantou, o Espírito Santo foi lá e transformou aquela palavra em ação. E é assim que Deus move hoje. Ele lança a sua palavra no coração do homem. E o coração do homem é como o início de Gênesis, totalmente sem forma, vazio e cheio de trevas, como estava a terra no momento da criação. Então, a minha oração, meu querido, é que o Espírito Santo transforma aquilo que está vazio, aquilo que está sem forma no teu coração. E de uma forma maravilhosa, que entre luz, entre entendimento na tua cabeça, no teu coração, para você poder ministrar com graça, poder ministrar com arte na tua igreja, no teu grupo caseiro, para os teus irmãos, nem que seja no churrasco, nem que seja na reunião de família, mas que você tenha esse sopro divino, que você tenha essa inspiração divina maravilhosa, que é capaz de gerar ações, que é capaz de mover corações, que é capaz de mudar atitudes, mudar comportamentos, pelo simples agir da palavra do Senhor. E nós vimos que a palavra não é só a palavra dita, é a palavra cantada. E eu quero abrir um parêntese aqui agora, para falar do Moisés, que foi a pessoa que escreveu esse livro. O Moisés seria o próximo faraó do Egito, ele seria o Barack Obama hoje, seria o cara mais poderoso do mundo. E ele foi tirado daquela situação para passar 40 anos cuidando de ovelhas, uma situação humilhante, para só depois Deus poder começar a usá-lo conforme a sua vontade. E o Moisés, ele era matemático, ele era químico, ele era engenheiro, ele era político, e a profissão que eu mais gosto dele era maestro. Diversos livros, diversos salmos que estão no livro de salmos foram da autoria de Moisés. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Gênesis, existe uma linguagem alfanumérica. Cada palavrinha, cada letra, corresponde a um número. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó. Santa Catarina. Se eu somar todas as letras, vai dar o número 10. Certo? E se eu disser assim, catarinense, no português, os dois termos nos dão a mesma ideia, sugerem a mesma coisa. Mas se eu for contar letra por letra, vai dar um valor numérico totalmente diferente. E olha só, o Moisés, ele foi um cara tão inspirado por Deus, que todos os capítulos do livro de Gênesis dão um número múltiplo de 7. Então, se ele tivesse trocado uma palavrinha por outra, substituído um verbo por outro, um termo por outro, não daria essa questão matemática de bater exatamente o número 7. E a pergunta que eu te faço é a seguinte. O 7 na Bíblia representa o quê? Ah, muito bem! Respondeu certo quem disse que representa a perfeição. 7 é o número de Deus. E veja só, 7 são as cores do arco, íris. E quantas notas musicais nós temos? Hã? Quantas? Conta comigo! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7 notas musicais. Então, isso prova que Deus é um ser absolutamente musical. Ele ama a música. Ele ama a arte. E se Deus deu esse talento para você, se Deus deu essa vontade de você tocar um instrumento, saiba o seguinte. Isso não é algo comum. Isso é algo maravilhoso. que nasceu no coração dele e que ele quis compartilhar um pouquinho com você disso. Para quê, meu querido? Para você dividir o teu talento, a tua arte com os teus irmãos. Para você ser usado como vaso, ser usado como instrumento. Talvez não na magnitude de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, mas você pode abrir diversos corações com dois acordes. Se você estiver realmente em comunhão com Deus, você pode mudar destino de vidas. Se você pegar esse instrumento, não são de Deus. E é isso que eu quero que aconteça. É isso que eu pretendo que aconteça com essas aulas, que eu vou direcionar um pouquinho mais para os personagens bíblicos, um pouquinho mais para a música, a luz da Bíblia. Tem vida atrás disso, tá? E eu sei que você, que mexe com música, você muitas vezes é criticado. A sua profissão não é muito valorizada. As pessoas acham que você é meio, zero à esquerda. Mas não é assim, não. Deus enxergou algo em você que os homens não enxergam. Então valoriza isso, meu querido. Valoriza isso, minha querida. Você que está me acompanhando, dane-se a religião. Não interessa a tua denominação. Deus olha para o teu talento. Deus olha para o teu coração. Eu quero fazer uma oração agora, pedindo para que Deus direcione a tua vida. Para que você entenda o valor desse talento, dessa habilidade que Ele colocou em tuas mãos. Senhor Deus, eu oro agora por cada pessoa que está me ouvindo aqui, através desse veículo de comunicação, para que o Senhor possa mostrar o valor que Ele tem, o valor que o Senhor dá a Ele, como ministro de louvor, como alguém que está iniciando, alguém que tem apenas um pequeno desejo de tocar. Mostra como isso não é algo comum, como isso não é algo pequeno aos teus olhos. E que a partir de hoje, haja luz, haja entendimento. E essas pessoas sejam realmente usadas por ti. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer o seguinte, se você tem dúvidas, se você tem desejo que o professor Cláudio fale sobre outros temas bíblicos voltados ao louvor, deixa nos comentários. Se você deseja que a gente ore por você, deixa nos comentários o seu pedido de oração, que nós estaremos orando. E o que eu vou te pedir? Apoia esse trabalho, compartilha, divulga. Se você tem algum irmão cristão, alguém da igreja, você acha que possa ser beneficiado com esse tipo de palavra, de orientação, divulga. Eu vou iniciar um canal só de música gospel em breve e eu conto com a tua ajuda. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. E esse foi o Momento com Deus, tá? O título dessas aulas voltadas para a Bíblia, dessas explanações, será Momento com Deus. Um beijo no coração de todos vocês.